Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando, fala cabelito. E aí, beleza? Galera, é o seguinte, hoje nós estamos dando um rolê, o cabelo vai embora amanhã, com certeza que você tá assistindo esse vídeo ele já foi embora, então amanhã é dia 28 de fevereiro. Fevereiro. Ainda bem que o cabelo tá vazando, eu chamei ele na educação, falou cabelo, beleza? Sai batendo papo, ele fez uma capinha, aí eu falei cabelo, quando estiver à toa passa aqui, o cara vem e não vai mais embora hein cabelo? 24 dias. 24 dias, não chamo mais ninguém na educação, minha mãe falou, filho, é bem importante né, você convida as pessoas na educação, convidei e ferrei. Então ó, nós estamos indo lá no Orlando Tickets Online, dar um alô pro Ronaldo, depois nós vamos na Vitória Secret, eu acho, e Camilas, a ordem eu não tenho certeza, mas nós vamos comer uma comidinha brasileira lá no restaurante Camilas aqui em Orlando, que é uma comidinha gostosa, e vamos na Vitória Secret, o cabelo falou que vai comprar um presente pra mim. Uma tanga. Uma tanga, vamos lá, vai comprar umas paradas lá que ele esqueceu que tem que levar, e vamos conhecer um casal que segue o canal Pergunta faz tempo, já aproveito e gravo pra vocês um pouquinho e mostro pra vocês, lá no restaurante Camilas. E ó, eu tô fazendo um Instagram aqui ao vivo, se você não segue o Instagram ainda no canal Perguntas, é arroba canal Perguntas, tô fazendo vídeo direto lá, a galera aqui ó, tudo comentando no Instagram ao vivo. Chegamos na Ticket Online pro Cabelito conhecer o Ronaldo. E ontem teve carnaval, bicho. Carnaval, vi. Com o Inverte Sangalo, que coisa linda. Eu não assisti, eu só vi no teu posto. Maravilhoso, porque hoje é carnaval, segunda-feira de carnaval, tô aqui no escritório, o que eu tô fazendo aqui? Podia tá vendo carnaval, não podia? É, aqui é América, filho. Mas aqui tem uma tabela, bicho, que todo dia tem preço mudando. Então aproveitar, primeiro antes de fazer pergunta, cabelo, tá feliz que vai ser o Ronaldo? Primeiro antes de fazer, o homem tem cabelo, será que eu tenho cabelo? Ó, passando aqui rapidão, que fazia tempo que eu não vi o Ronaldo, e eu tô com saudade, a gente tem que gravar um vídeo. E nós prometemos o vídeo, e esse mês foi... Vamos gravar, vai ser lá no Disney Spring, nós vamos gravar em diferentes lugares do Disney Spring. Disney Spring tá prometido pro mês de Março, hein? Isso. Vamos agora, essa semana nós vamos lá, sexta-feira. Vamos gravar então essa semana. Rapidinho, eu vim fazendo um ao vivo pelo Instagram, que é arroba canal perguntas, e a galera perguntando, já que você vai no TicsOnline, eu quero saber altas e baixas temporadas. Então, em um minuto, Ronaldão, fala pra nós, qual que é as altas e baixas temporadas aqui? Aqui no Magic Kingdom, no Epcot, por exemplo, um dia de parque, o pessoal pergunta muito se vende um dia de parque, vendemos sim. Vale Cisa começou hoje, de 27 de Fevereiro a Março 9, então é a temporada mais baixa pra Tics de um dia do Epcot ou do Magic Kingdom. E já, quando você entrar no Regula Cisa, já é Março 10 até Março 24. Março 10 a 24 é o Regula Cisa, é o preço médio. E o Pics Cisa, que é o preço mais alto do Epcot e do Magic Kingdom, de 25 de Março a Abril 18, que aí já entra a Semana da Páscoa, que vocês estão vindo pra cá, passar a Páscoa aqui, junto com a gente no Mickey Mouse e no universo estúdio também. E você só tem meio ano? Não, mas aí ele vai olhar no site, Orlando, e vai ver todas as datas, olha quantas datas, olha aqui. Tem as datas, então rapidinho, só porque a gente só passou pra ver o Ronaldo, dá um preço em média, hoje, pra quem tá chegando, quer ir em todos os parques da Disney, quatro parques. Quatro parques da Disney, se você for agora até 26 de Maio, 26 de Maio, você tem quatro parques que saem por 301 dólares, 301 o adulto e 281 a criança, sendo que você tem que fazer um dia de Magic Kingdom, um dia de Epcot, um dia de Hollywood Studio e um dia de Animal Kingdom, não pode repetir o parque. Tem que ser dia corrido ou não? Não, dentro de 14 dias, todos os tickets da Disney que tem mais do que um dia, você pode usar dentro de 14 dias. Essa é a grande promoção, e pra você que não quer fazer quatro parques, quer fazer só três, melhor ainda agora, 286 dólares, três dias de parque, 286 dólares adulto e 269, a criança, acabou o carnaval, galera, vai pro site, rolandticketonline.com.br e deixa o Paulinho ir gravar mais na rua, que ele tem muita novidade hoje, no dia de carnaval, segunda-feira de carnaval, pra você que tá vendo aí ao vivo, Paulinho vai chegar lá onde você quer. Ó o cabelo aí, ó. Tá chegando a hora do almoço. Nós vamos almoçar, nós vamos lá no Camila almoçar. Camila é bom demais, né? Excelente, eu adoro. Eu hoje não vou almoçar, porque eu tenho que ficar até 15, mas depois que você tá aqui, lógico, eu vou lá comendo o Camila pra ver as novidades do carnaval, diretamente do Rio de Janeiro, com a Ivete Sangali, em Salvador, aquele bloco maravilhoso, todo mundo na pipoca. Ó, e sem zoeira, aqui você pode encontrar muitas vezes, acho que a maioria das vezes, mais barato do que na própria Disney. E se você quiser comer no Camila's... Hã? Sempre vai ser mais barato. Sempre é mais barato que a Disney. Se você quiser comer no Camila's, ainda tem voucher do Camila's aqui, não tem? Tem voucher do Camila's, tem voucher por 14 dólares. 14 dólares, buffet completo com refrigerante, sobremesa, tudo completinha. Só comprar, ir direto lá no Camila e comer. Ó, o Ronaldo não perdeu, vambora daqui um pouco. O cara vai querer vender mais alguma coisa aqui pra nós. Galera, Ronaldo, é uma gente boa pra caramba, mas fala mais que eu, velho, mais que eu. Nós vamos fazer mais um vídeo pra vocês este mês. Nós vamos lá e dar um tal Disney. Não, o pior é que eu liguei a câmera aqui, tô no carro agora, não sou muito pro Camila's almoçar. Eu liguei a câmera, o Camila falou, vai gravar? Eu falei, vou, por quê? Ele falou, porque tem que parar de falar. Eu falei, você tá falando o quê? Ele falou, tô digitando e falando. É mais fácil. Vocês não conseguem digitar sem falar? Eu consigo. É que fica mais fácil de entender. Porque a gente fala em voz alta. Estamos chegando e a fome está aumentando. Lembra aquele casal chato que eu falei que eu ia encontrar? Aqui, ó. Então. Olá. Olá. Olha, e ele é macho, tia, porque ele veio do Suba. Mas adoro o carequinha. Macho, mas adoro o carequinha. Olha como gosto. Olha. Olha o Leandrão e a Patrícia. Olá. Estou aqui passeando. Quantas vezes vocês já vieram pra cá? Pra Orlando é a primeira vez. Não, mas pros Estados Unidos é a segunda vez. Segunda vez. A gente foi pra Califórnia. Qual? 2015, na Califórnia. Vocês estão gostando mais até agora? Ah, então eu não vou. Então. Orlando, Califórnia. A gente estava gostando de Orlando até agora. Até conhecer o Paulo. Depois eu não vou. É, tem que ver. Você sabe que aqui é um canal transparente, que não tem frescura. A hora que o Leandro me viu, ele fez, putz, perrou. A Patrícia já instalou o olho e falou, nossa, menina é bonita, não é? Bonita, bonita. Olha, é bonito. Muito bonito. E o Leandro falou, putz, cara, me deu mó ciúmes agora. Concorrência. É, concorrência. Bom, galera, eu vou dizer também pra vocês, o cabelo a gente boa pra caramba, tá? O cara é o cara mesmo. É mais feio. É, né? Eu não quis dizer, mas é, né? Você sabe. Não, tirando aqui no prazo, o cabelo a gente boa. É, tá ótimo. Tá ruim. Ó, vou mostrar. Não sei nem se pode gravar aqui, mas eu vou mostrar a comida pra vocês rapidinho. Vamos lá comer, vamos lá. Vocês vão comer e eu vou gravar pra vocês rapidinho. Tem churrasco? Hoje é a segunda, né? Com gele laranja. Olha a comidinha. Ó, em cima é sobremesa e embaixo é uma comidinha maneiraça. E olha o tamanho do Leandro, velho. Quanto você mede a altura, velho? 1,91. 1,91. Tem um eu que era... Ops, peraí. Olha aí. Ó, eu tenho 1,85. Olha o tamanho do homem. Olha o tamanho do negócio. Caramba. É isso aí, velho. Eu não vou fazer meu prato, né? O cabelo com mão certinho. É mentira, viu? Já comemos, não mostramos nada. O cabelo comeu salada com suco. E fruta. Fruta. E fruta ainda, baitulada. Então conta, ó. Parece que aconteceu alguma coisa. Fala. Então, agora a gente vai contar uma história pra vocês, pra quem tá vindo pros Estados Unidos. A gente tá pela segunda vez. E a Patrícia tem uma história pra contar pra vocês. Conta, Patrícia. Não, não. Na hora de passar na imigração, a gente apresentou o passaporte, disse pra onde tava indo, quanto até pra ficar. E daí tem o momento que o atendente bate uma foto, né? Tem que cadastrar o teu dedo. A gente imigração. A gente imigração. A próxima vez que não entrar, já sabe por quê. Aí foi a vez dele, tudo tranquilo. Quando chegou a minha vez, ele bateu a foto e ficou olhando assim. Você tem olhos uníquos. Eu olhei assim. O cabelo tava lá, o quê? Cabelo não, cabelo não. A gente não sabe se a gente de imigração era meio estranha, ou se ele realmente tava passando numa trova, assim. Mas ele foi profissional na cantada. Eu fiquei comendo, né? Eu olhei pra ele assim, não, porque ele tava calmo, não. Então, tá, tudo bem. Eu agradeci. Eu olhei pra ele, né? Bem sério, disse assim, ah, eu sou um cara de sorte. Aí ele me olhou assim, sim, senhor. Foi isso. Então, se você entendeu nada que eles falaram, porque eles falam gauchês, falam que... Tá cantando? Cantando. O agente de imigração falou que ela tem os olhos únicos. Tipo, deu uma cantada nela. E o Feinha ali ficou com ciúmado. E falou que ele é um homem de sorte. E aí entrou de boa. Então, entrou de boa. A gente tava achando que ia ser uns 2, 3 minutos. E na realidade foi, acho que 1 minuto. O interessante é que o cara, esse mesmo cara, falou igualzinho pro cabelo. Não sabemos pro que, né, Paulo? A gente não sabe por que ele falou pro cabelo, mas falou também pro cabelo. Unique eyes. Cabelo Unique Eyes. Cabelo Unique Eyes. Não poderia deixar de passar aqui no mercadinho pra comer pão. Só que não é a pane e brás, cabelo. Logo, logo, gente. Logo, logo, pane e brás. Logo, logo a pane e brás vai estar aqui no mercadinho brasileiro. Aí sim o pão vai ser bom. Aí eu vou comer mais do que eu já como. Aqui, ó, o mercadinho. Aí, galera, chegamos no posto agora pra abastecer. Sistema diferente. Aqui, meu... Não fala pra caramba aqui. É. Nossa. Ó, não tem frentista. Cabelo, mostra aqui, ó. Estamos pagando 2,12 por galão. Por galão. Qual que é o galão? Galão é 3,7 mais ou menos. 3,7. 20. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vai ser atropelado, hein? Aqui é o postinho. Todo mundo para. Abastece. Aqui tem tipo um mini-market. Se você não tem, se o seu cartão deu algum problema na máquina, você vem até o mini-market aqui dentro. Fala pro cara que bomba que você tá, ó. O Paulo tá na bomba 2, ó. Você chega lá dentro e fala, olha, tô na bomba 2 e eu quero colocar... Aqui, ó. Bomba 2. Quero colocar X dólares. E aí o cara libera a bomba pra você aqui e você começa a abastecer. É isso. Vamos achar a vitória secret do cabelo agora. Tá chegando, hein, cabelo? Vamos lá. É por aqui, não é? É a direita aí, ó. Nesse plazinho é a direita? É. Agora achar lugar pra estacionar. É algum lugar aí, ó. Não sei se vocês são como a mim, mas sempre que eu tô no estacionamento eu penso em filme de terror, algum tipo de assassino, você não acha? Filhos palhaça. Filhos palhaça, maldoso, malvado. Filhos palhaça, maldoso, 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 maldoso. O cabelo ficou com vergonha de pegar a calcinha. O cabelo ficou com vergonha de pegar a calcinha. Cabelo, por que você não foi nas calcinhas? O cabelo falou, Paulo, eu não quero que você grava eu experimentando calcinha. Eu ia ficar minha bunda pelando, ia ficar minha feia, né? É, uau, uau. Credo. Já aproveitei que o cabelito tá aqui ainda e já fui renovar a minha licença, ó. A antiga, o que que eles fazem? Vou colocar aqui pra vocês verem, eles cortam a antiga e eu tive que pagar 61 dólares e algum quebrado. Tinha que fazer meu exame de vista de novo. Eu acho que é só. E aqui é a nova, a nova tá mais amarela. Olha a cara. Olha a cara do safado. Rindo de novo. Não pode rir. Mas eu falei que tinha problema em rir, ó. E o processo todo foi uma hora. Uma hora, mais ou menos. Uma hora e dez o total. Uma hora e dez. É rapidão. Tipo assim, é bastante gente, mas é rapidão, né, cabelo? Rapidão. Bem rápido. E nós precisamos... Bom, eu não precisei de nenhum documento, porque tem uma estrela aqui do lado, ó. Então, se você mora aqui na Flórida, e se você tiver essa estrela, uma estrela dourada do lado direito, significa que eles têm todos os seus documentos. E você não precisa trazer documento quando você for renovar. Agora, se você não estiver... Estiver não. Tiver a estrela de ouro, o Trump vai te pegar. Olha, galera. Beijão. Até mais. Falou. E até o próximo vídeo, galera. Fica com Deus. E se não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Tchau, tchau. 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 Tchau.